os distintos órgãos de comunicação social, nossa posição, naturalmente, não é de estranhar. A comunicação social e os agentes de desportos têm estado a acompanhar a pouca vergonha que tem sido do processo eleitoral na Federação Aborada do Social, que não é de hoje, desde 2020. Aliás, nada mais nos estranha. Estranharíamos se, de facto, a candidatura fosse aceita. Nós sabemos o que é que se passa. Há uma tendência clara de rejeitar. E estranho o que foi evocado pela Comissão Eleitoral. Com certeza. Dados os anos de experiência, o conhecimento científico-académico que temos nesse sentido, não nos permite cometerem ambos desta natureza. O meu primeiro processo, o processo de 2016, que permitiu a candidatura de ator ao Medicina, foi cuidada por nós, e a Comissão Eleitoral foi evitada por nós. Estranho é que, se notarmos, nunca houve problemas nos processos eleitorais do nosso mundo. Os problemas só começaram a surgir a partir da altura que houve este mandato. A regiões de fonte da candidatura. É a segunda regiões de candidatura de Norberto de Castro. Sem fundamento nenhum. Não há qualquer impedimento para Norberto de Castro. E, de modo simples, qual foi a razão evocada? Norberto de Castro não apresentou a renúncia de presidente do clube desportivo Norberto de Castro. Francamente, meus senhores, ou é ignorância, não acredito que seja ignorância, total mais fé, desconhecimento profundo da legislação desportiva, incompetência absoluta de quem proferiu isso, e nada mais nos resta, senão nós agirmos em conformidade com a lei. E, naturalmente... Agir em conformidade com a lei e recorrer a esta decisão? É, sem dúvida. Sem dúvida. Mas não vamos esperar quatro anos, conforme ocorreu no processo eleitoral de 2020. Não é? A maniatarem todo o processo, impedindo a candidatura justa, correta, cumprindo com a legislação desportiva. Vê que a Comissão Eleitoral não teve nenhum fundamento, senão a alegar que Norberto de Castro não apresentou a renúncia. Mas apresentar a renúncia de quê? Sobre o quê? Faça a dar, se não apresentar, não deveria apresentar a renúncia. Para alguém apresentar a renúncia, é necessário que ele esteja vinculado, ligado, tenha sido eleito para uma associação desportiva. E a pergunta é, a Comissão Eleitoral tem certeza que Norberto de Castro foi eleito no processo de renovação de mandatos como presidente do clube desportivo Norberto de Castro? Pode responder a essa questão? Eu não. Pergunte-lhe à Comissão Eleitoral. Porque foi a Comissão Eleitoral quem produziu esta decisão. Esta é a decisão que... Eu não vou usar o termo que gostaria de usar por respeito à sociedade da luta, por respeito aos agentes de futebol. Mas, meus senhores, é a altura de alguém com autoridade. Por onde basta. É a altura de alguém agir e mostrar como deve ser feito. O país não é um manáquino. Nós não estamos numa república das banalhas. Ninguém pode fazer com o país uma república das banalhas. Sim, não é verdade. Mas eu vou formular a pergunta. O Norberto de Castro foi eleito do seu clube. Mas eu vou responder esta pergunta com base em quê? Primeira questão. Com base na... Não foi preferido... Quem preferiu assume aquilo que disse. O que podemos dizer é o seguinte. E é preciso nós compreendermos. Primeiro. Há um processo de renovação de mandatos que decorre da lei. E a lei torna claro quem deve ser eleito e quem não deve ser eleito. Eu, há pouco tempo, perguntei. Como é que a comissão eleitoral soube que o Norberto de Castro candidatou-se e foi eleito para o processo de renovação de mandatos de 2024 a 2028? Meus senhores, os documentos são públicos e claros nesse país. Os documentos são públicos. O processo de renovação de mandatos obedece a apresentação formalista, obedece a entrega de documentação, obedece a realização do processo e depois é necessário que o órgão provincial ou ministerial sancione recebendo isso. Meus senhores, não podemos brincar com coisas sérias. O futebol é algo muito sério. Não podemos para o Estado democrático de direito. Sra. Norberto de Castro, continuamos a ficar sem saber se o Norberto de Castro representa o número do Norberto de Castro. Eu não vou responder a esta questão, meus senhores. Os senhores sabem muito bem. Os senhores percebem a legislação desportiva, o processo de renovação. Já em 2016, o Sr. Norberto de Castro concorreu na lista onde o Sr. Arthur Almeida Silva não fazia parte. Em 2020, o Sr. Norberto de Castro concorreu. Como é que seria possível o Sr. Norberto de Castro ser eleito na escola ou no complexo esportivo escolar de Norberto de Castro e ser candidato às eleições da Federação Angola de Futebol? Isto revela algo e eu estou a conter-me para não usar as expressões por respeito ao futebol angolano. das comissões eleitorais com instruções com ordens claras para impedir a candidatura de Norberto de Castro. E esta decisão foi a pior nem tenho expressão para fazer referência. Eu não vou usar as expressões que temos por respeito porque, francamente, a candidatura de Norberto de Castro porque Norberto de Castro não apresentou a renúncia. Volto a perguntar como é que a comissão eleitoral soube que Norberto de Castro é é é membro faz parte de uma lista nos seus. É tudo por enquanto e muito obrigado pela atenção. Obrigado.